Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Você acha que você é uma exceção? Você não tem que falar com você, mas você tem que ver com você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Olha o tamanho da cabeça dele. Estou esquecendo do coven de novo, porque eu sempre esqueço. Tchau. Ih, puxaram. Ah, estou ficando do terrário, foi mal. Tchau. 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 Uf. Chuco. Tchau. Jgee. Tchau. 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 Foi bem, foi bem, foi bem, só de que chamou o vinte Cabeça 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 Caralho, três tentáculos, cara Puta merda Caralho, trocou três tentáculos, cara Oba Falta ser segundo, falta ser segundo Eu tenho boost? Puta Caralho 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 Xamana não está contente com o Afixion, a gente vê claramente que o... Um minuto e meio, salve a rada. Ué. Peguei ué. Já pegou. Eu não estou pegando. Cabeço. Pera. É muito bom o Sign Ice, verdade. Não tem como. Mentira. Não tem nem comparação. Essa skill do Priest não vai tirar por um bom tempo. É muito ok. É rápida. Coloca a Dot. Não tem capa de AOS, se não me engano ainda. Não, Xamã. É muito bom. É muito bom. Eu não tenho que entrar em cima. É muito bom. Ah. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O negro caiu os anos aqui Eu não quero ficar aqui O que foi? Calma aí Tu vai ser healer ou galinha Não, entre Não Entre healer e outro provavelmente galinha Não sei o pessoal do core ainda que vai precisar de coisa Ainda vou estar vendo Deixa o pessoal todo mundo responder Porque daí eu vejo quem vai precisar o que vai precisar A ideia é ser balance Agora não troca né? Cadê os tentáculos agora? Nada Eu vou guardar Ah Isso não Você vai precisar Isso não vai ser Não vai ser Ahm... Chama não foi? O que tá fazendo ativa gente? Esse papo Cara O time da CDG É meio treta Tem que matar 18 desses bichos tudo junto São 3 leva que você tem que deixar de nascer 3 Com certeza É uma coisa Uma coisa Que louca Ele vai atrás das Que louca Tem que perder Tem que permanecer Tem que perder Tem cuidado Tem que As coisas vêm com o tempo, entendeu? Você volta a vibe da classe rapidinho, tá vendo? Demora tanto isso, não. Um grande, um grande, um grande. Um grande, um grande, um grande. Mais um grande, um grande, um grande. É só a gente pegar a dança de novo da classe, entendeu? Toda classe tem uma dancinha que você faz. Você vai... Não, não, não. 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 Ah, mas você tem que destacar os negos ali, né? Ah, tá correndo só porque vai morrer. Tanque ridículo. Só porque vai morrer, corre. Não, não. É tipo... É tipo... Olha que... Né? Que motivo. Eu não tenho um target. Eu preciso targetar algo antes. Eu preciso... Não quer levar tudo pro boss? Ou você não garante? Eu preciso... Ah, que motivo. Onde a gente está indo, cara? Ah tá. E aí? E aí? E aí? E aí? Se eu vou voar Ai Ah, olha pra mim, eu solto isso aqui só pra sentir que eu sou útil pro grupo Beleza Tá bom Ok Ai, vou morrer de... Oh Achei que ia morrer de xador de death Não Valeu Vai chamar o outro no meio Bem, a hora que você tiver que chamar, você tem que chamar Agora você vai ficar na minha cabeça Vai chamar o outro? Vai chamar o outro? Vai chamar o outro no meio Vai chamar o outro no meio Ou chamou pra falar assim, não Minha vez Ah, sai de mim, bichinho Sai Um começo Essa sala podia chamar de Druida Balance Se é alguma classe que ganha a Druida Balance aqui Tipo Dá rato Porque é exatamente o que ele quer Tipo Muito bicho E separado Não é estacado pra ninguém Falar assim Yes Um rolo tem chance Será? Será? Acho que Acho que se for mais rápido, talvez Mas acho que essa aqui sempre demora um pouquinho Acho que o Druida Balance Não ganha ainda O Druida Balance, ele pega todo mundo Mesmo... Ele não pega todo mundo Ele não acha que ganha Mesmo que não tenha capa Ele não consegue toda hora Pegar todo mundo O Druida Balance consegue toda hora Pegar todo mundo ali Não acho que dá não Eu vi isso ali Que eu posso Olha esse healing Ó O Vampire King Brace O healer pode pagar a mão Pode ir mais Mas eu vou usar Esse aqui Vai ficar Opa Opa Eu tenho um inimigo também. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma